Filhinho! É Filhinho! É Filhinho! Cadê o Filhinho? Cadê o Filhinho? Você não viu o Filhinho? Meu Filhinho! Ah, tô pra lá? Ah, tô pra lá! Cadê? Ele tá pra lá, é? Cadê o Filhinho? Oi, ele tava aqui? Tenho certeza que ele tá pra lá. Cadê o Filhinho? Que coisa! É Filhinho! Cadê? Ah, o Filhinho! Ah, o Pepino! Ele sumiu, o Filhinho! Pepino! Que isso, rapaz! Ah, meu coração! Coração não é aí! Ah? Coração não é aí, Filhinho! Ah, onde que é? Coração é aqui! Ah! Ô, o Filhinho, você me deu um susto, hein? Você que me assustou! Que coisa! Ah! Filhinho, foi bom te encontrar! É! Eu digo a mesma coisa! É! Foi ótimo encontrar você! Por quê? Eu tô com uma fome! Você também? Você também tá com fome? Ele também? Não! Ele também tá com fome! Eu? Eu? Ah! Tá com fome! Ô, Filhinho! Rapaz! Eu tô com fome, mas eu queria comer uma coisa gostosa! Ah! Gostosa! Frango ou assado? Não! Não! Tem uma coisa doce! Ah, doce! É! É... O churrasco! Não, churrasco não é doce! Tem que ser doce! Ah, já sei! Doce! 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 Já sei! O quê? Beterraba! Não! Beterraba não é doce! É o açúcar! Não! A beterraba faz açúcar, mas não é doce! É! Que coisa! É doce! Doce feito! Ah! É feito! Já sei! Mariamole! 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 Daí a Mariamole! Não tem! Não? Não! Não tem! E por que que você falou, Filhinho? Vai te perguntar, eu vou responder! Ah! Filhinho! Hã? Agora você me deixou com vontade! Já tava com vontade, agora fiquei com mais vontade ainda! E eu então? Você também? Nós! Sim, rapaz! E já a Mariamole? É? Me deixou tudo mole! Mariamole! Mariamole! Ah! Mariamole? Eu gosto de banheiro! Oi! Oi! Ô Lili! Oi! O que faz você aqui? Eu vim aqui, sabe o que que é? É? Vocês são meus amiguinhos, né? É! 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 Vocês gostam de mim? Não gostam! É! Eu vim aqui pedir um favorzinho pra vocês! Um favorzinho! Um favorzinho? Um favorzinho? É! E acho que não vai dar! Não? Não, porque eu tenho que ir na casa da minha avó lá! Ah! Não vai não! Não vai não! Na casa da minha avó! Por quê? Porque eu vou! Na casa da minha avó! Quem que é sua avó? É! Mas sua avó? Que sua avó, rapaz! Ela não tá lá! Não! Não! Tá enrolando, mãe! Mas vocês são meus amigos, não são? Claro! Ah! Amigo, faz favor, não faz! É, Lili! Faz favor! Amigo é amigo! Então, sabe o que que é? Amigo é amigo, né? É! Amigo é amigo! É! Pode contar com nós! Eu tenho que levar esse doce aqui pra minha mãe! É! Ela tem que levar esse doce pra mãe dela, mas não vai dar pra nós! Vai dar sim! Vai dar, né? Vai! Vai! É doce! É doce! Vai dar sim! Vai dar! Vai dar, vai dar! É que eu tenho uma aula com o professor Sabichão, sabe o que é? É! E eu não vou poder ir lá! Não! Só que não pode comer! Não! Não! Não vai, né? Vai na aula! Vai na aula! Vai na sua mãe? É da minha mãe, então! Tá! Você leva, tá? Não pode comer! Ah, não! Não! Você é meu amigo! Vai levar na casa da mãe! Oi! Ela foi embora! Ok! Mas ela nem falou onde mora a mãe dela! Tu não sabe? Oi! Oi! Onde mora sua mãe? Ela mora lá, ó! Lá? É! A mãe dela mora lá? Lá não mora? Não! A mãe dela mora lá embaixo! Não! Onde você vai mora? Lá em cima! Naquela rua que sobe! Lá em cima? Isso! Tá bom? Tá bom! Pode deixar! Pode deixar! Pode deixar! Mas chega lá! Mas não pode comer, hein? Não! Eu tenho GPS! Ó! Ó! É! Lá em cima! É! Na casa da mãe dela, lá em cima! Você vai? Aonde? Na casa da mãe dela! Levar o... O doce! O doce! Pelinho! Olha! Ih! Que que foi? Chocolate! Deixa eu ver! Chicolato! Uuuuh! Nossa, Pelinho! Imagina só! Tem que levar lá pra ela, ó! Que bonitinha a embalagem! É! Bonita! Que coisa, né? Ih! Rasgou, Pelinho! Rasgou o quê? Rasgou a embalagem! Ih! Estragou! Estragou? Está estragada! Você abriu embalagem, estragou! Como é que vai dar pra mãe dela agora? Rasgou! Oi! Rasgou agora! Olha! É, mãe, acho que ficou lá! Acho que um pedacinho ela não vai achar ruim, não! Ela não vai perceber! A mãe dela não vai perceber, não! Não? Não! Perete! É! 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 Para levar o quê? Para levar o quê? Sabalagem? Para mais dela! Você comeu tudo? Eu! Não! Foi você que abri? Não! Eu comi um pedacinho! Eu também comi um pedacinho! Um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, acabou um pedacão! Tá bom! Ih, que lindo! E agora? A levar! É! A mãe dela é brava! É! Ih! Oi! E aí? Vocês são doce pra minha mãe? Hã? Que mãe? Oi, Lili! A Lili tá aí! Oi, Lili! Oi! Vocês não comeram e levaram o doce pra minha mãe! Ah é! Não! Sua mãe é legal, né? Vocês não comeram! Não! Ela ficou com o tempo! Lili! Não! Já se a gente vai mentir para você, nós levamos! Vocês não comeram o doce da minha mãe? Não! Que isso! Ela ficou bem contente! Ah é? Feliz! É! Que bom! Ó eu vou falar a verdade! Verdade! Ó! É! Eu? Eu não chamo mais Joaquim se comemos doce. Você não chama mais Joaquim? Não. Mas seu nome não é Joaquim? É Pipinho. É Pipinho, é que é Joaquim? Olha só. Ah, mas ele já entregou lá com a sua mãe. Ainda bem. Ela ficou contente. Ainda bem, sabe por quê? Ela até falou assim, ô, que lindo. Obrigado, que lindo. É, que lindo. Obrigado. Faz tempo que não veio aqui. Eu falei, eu venho. Cada vez que vai ter docinho, eu venho. Ah, que bom. Então vocês não comeram doce, né? Sabe o que que é? É que na casa da minha mãe tem um ratão desse tamanho. Ah, esse? O quê? Um rato. Um rato? É. Deixa eu ver, deixa eu ver. Desse tamanho? Isso. Desse tamanho. Nossa, mas precisa pegar esse rato aí. Então, o rato tá comendo a roupa, comendo queijo, comendo tudo. Ah, rato malvado. Rato malvado ele. Deixa eu pegar ele. Então daí o amigo da minha mãe, pegou aquele doce e colocou veneno dentro do doce. Então quer dizer que o amigo e a sua mãe, fez um doce e... Colocou o quê? Com veneno? Colocou o quê? Ah! Veneno no doce pra dar currata. Ah! Veneno! Ali! Aquele doce? Aquele doce. Vocês não comeram, né? Lili! É aquele doce, Pili! Oh, pepinho! É aquele um. Aquele. 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 Ô, Lili! Oi! Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Diga. Que eu... Agora eu fiquei interessado. Tá. Ó, se o rato... Aquele... Aquele... Aquele doce tinha veneno pra matar o rato? Tinha veneno pra matar o rato. Ah! É. É pra mim! Mas tá tudo bem. Vocês não comeram doce, não, né? Não comeram. Não, eu tô pensando no rato. Ah, no rato? É! Tadinho do rato! E se o rato comer um pedacinho assim... Pedacinho? Só um pedacinho? É, se o rato comer. Ah, se é um pedacinho, só vai dar umas coceirinhas no rato. Ah! Coceiras? Imagina! É só dar as coceiras. Ele vai coçar! Ele vai coçar! É. Só uma coceirinha só. Ó, Lini! Oi! É, se comer um pedacinho... Um pouquinho mais o pedacão. É, um pedaço maiorzinho. Maiorzinho. O que vai acontecer? Um pedacinho um pouquinho maior? É. Assim? É, juntando com o outro, hein? Ah, não vai acontecer muita coisa, não. Não? Só vai dar uns tremelicas. Ah, tremelicas! Só vai tremer? É, só uma tremelica. Só uma tremelinha. Ele vai tremer? É. Vai dar um tremelique? É só um tremelique. É, só um tremelique. O Lili! O Lili! E seu rato comer todo o doce? Ah, seu rato comer todo o doce? Todo! Todo! Tudo o doce? Tudo o pedaço. O pedaço inteiro. Ah! Ah, ele só vai sair cambaleando. Cambaleando? Ah, cambaleando! Cambaleando! Já desconfiei! Vocês comeram o doce! Giajapa é um tremelique! Margados! Wow! �a passa a não! Esquerda pela pressures lastest tag! Cheata de созido. Esquerda para salvarar o roteiro�로. E ai ricos. Esquerda para arquear o rosa que você não tem mais! Empresar para não tiver mais uma sur red солн recess AM. Desferda para não …